Oi meus amores, voltei aqui pra vocês e hoje eu vim falar pra vocês sobre uma coisa que algumas meninas me perguntam que é como eu faço meu copo tão perfeito, tão lindo, tão maravilhoso, é tudo meu cabelo? Lógico que não, menina compra essa xuxinha maravilhosa, é a melhor coisa que eu comprei, apesar de que tudo que eu compro que é muito útil, eu digo que é a melhor coisa que eu comprei, mas essa daqui realmente é, e o meu cenário gente, o meu cenário é o que? É aqui na varanda da casa da minha mãe que eu sempre gravo aqui quando a luz do sol está indo embora Vou pegar aqui, essa xuxinha eu já fiz no rabo de cavalo, já deixei do jeito que eu quero Eu pego essa xuxinha que você compra numa loja, é, não tem como você comprar um lugar sem uma loja, a não ser que você compre uma revista Aí eu abro e coloco aqui no meu cabelo, como uma xuxinha normal, sabe? Pronto, coloquei aqui no meu cabelo O que que eu faço? Não gente, desculpa, antes de eu colocar, eu vou pegar e vou passar, o que que eu faço pro meu cabelo grudar aqui do lado de fora? Eu pego esse gel cola, maravilhoso, e eu pego ele e misturo com um pouquinho de água e eu passo aqui no meu cabelo Porque ele vai ajudar, gente, os outros passam na rua falando numa altura, devem estar sabendo que eu tô gravando o vídeo e estão querendo atrapalhar Aí eu vou passando ele porque é ele que, esse gel que vai fazer o meu cabelo grudar quando eu colocar aqui Vocês já entenderam o que eu tô falando, ó Vou passar aqui no meu cabelo, até porque ele ficar, quando eu deixo ele grudadinho, gente, fica tão lindo Deixa eu fazer aqui Ajeitando toda a galera Pego mais um pouquinho, passo lá mais de trás Esse gel Pronto, gente, esse quenteado aqui é maravilhoso, porque quando a gente tá com pressa, não deu tempo de fazer o cabelo Aí você quer ir com o cabelo bonito, mas não dá mais tempo Isso aqui, querida, é a salvação, é a salvação Agora eu pego essa chucha e coloco aqui em volta do meu cabelo Tô assistindo pelo celular, mas eu peguei a salvação, tá cheio, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Agora eu pego, ó, divido no meu cabelo aqui no meio, esse é abo de cavalo E eu abro ele Por que, Jéssica, você abre? Por que eu esqueci meu pente, querida? Eu não vou nem se não buscar Abro ele, você pode pegar o pente também e abrir Depois que eu deixei ele bem abertinho, deixa eu botar meu espelho aqui pra ver já é melhor Abri ele, eu pego... Cadê o lápis que eu trouxe, gente? Por que? Vamos abrir o pente Lápis Ai, eu perdi porque tem de lápis na descida Ai, perdi Tá, você abre ele, porque aqui a gente tem que se virar o que a gente tem, querida Abre, abre E enfia Enfia com a mão mesmo, né? Mas se você tiver com a pontinha de um pente, com um lápis, com a pontinha de uma caneta Você vai enfiando ele aqui Que ele vai ficar melhor, sabe? Que ele enfia até lá dentro Você enfia seu próprio dedo, não puxa, como eu tô fazendo agora Vai enfiando, deixa eu ver como tá ficando Vai enfiando, ó E o próprio já olha com aquele grude e não volta Agora eu vou pegar a outra parte de trás Você tem que preencher todo esse espaço, gente, pra xuxa Isso é uma coisa tão simples, mas que fica tão bonito E parece que demorou antes pra fazer, não foi nada que isso Ó, vai preenchendo Todas as falhas Vai, vai, vai Gente, preenche essa galera Gente, todo mundo E... Tcharam Vou apertar aqui E pronto, gente, olha só Esse foi meu cabelo maravilhoso Parece que é meu Mas não é É a xuxinha milagrosa, gente Amei Fica lindo, fica rápido, fica prático Você vai pra onde você quiser Entendeu? Limpar o espelho Pra ver que vocês conseguem Consigam ver por trás Tá vendo? Gente, ele fica muito lindo E é assim que eu faço meu cabelo Pra todos que perguntam Esses dias eu fui na igreja E a menina disse Menina, faz esse coca no meu cabelo Eu disse Querida, isso é uma xuxinha Não adianta dizer que não é, né, gente? É! Então tá bom, meninas Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Gostado Meninas e meninos, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um grande beijo E fique com Deus Tchau, tchau, tchau 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 E aí